Essa variedade toda de tapetes que você está vendo aqui na Casa Fortaleza é o seguinte, o Bota Fora de verdade, toda vez acontece com até 70% de desconto. Você fala, só tapete? Não, tem mais coisa aqui. É a loja toda, tapetes, carpetes, cortinas, piso vinílico, piso laminado, piso de madeira, tudo para deixar sua casa linda, do jeito que você sonhou. Cortinas persianas Hunter Douglas, 5 anos de garantia. Olha que legal, gente. Os modelos maravilhosos, as cortinas são feitas sob medida, você escolhe o tipo da costura, da prega, do barrado. E a partir da quinta cortina, no Bota Fora, 30% de desconto. Muito vantajoso, está vendo? Olha só, você tem várias opções de cortina persiana. E lógico, né gente, os tapetes também estão nessa. Pilhas e pilhas para você, tamanho, diverso, modelo. Essa opção, nós vamos dar duas opções para você. Olha só, coleção Jacar, linha Cloy, esse tapete é belga, de tecido, ele é super leve. Tem um pesponto manual aqui, top. Tem vários desenhos étnicos, super bacana. 60% de desconto, era R$ 500,00 o metro quadrado, está por apenas R$ 199,00. Isso aqui, tanto para área interna ou área externa, também você pode comprar. É um tapete sisal, eu achei muito bonito ele. Exatamente, é o sisal sintético, lavável, área externa, ideal para quem tem pet, cachorrinho, gato. Era R$ 500,00 também, 60%, R$ 199,00 o metro quadrado. E vamos mais, tem mais. E tem piso vinílico também na promoção, presta atenção. Piso vinílico Enjoy da Target, 2mm de espessura, 10 anos de garantia, são mais de 12 padrões madeirados, com mão de obra padrão, fortaleza de serviço, rodapé da Santa Luzia, de 7cm, liso ou com friso, para o cliente escolher, apenas R$ 139,00 o metro quadrado. Tem mais. Piso laminado, coleção Eucaflor, Prime, linha Clique, R$ 99,00 o metro quadrado, com a mão de obra e o rodapé, gratuito para você aqui na Casa Fortaleza. É muito vantajoso esse Bota Fora, então veja a loja mais perto de você, vai lá. João Cachoeira Itaim Bibi, Afonso Brás, Vila Nova Conceição e Shopping D&D. Aproveita.